Boa tarde a todos os presentes, nessa coletiva maravilhosa. Hoje o Corinthians dá um novo passo para um 2018 de muitas glórias. Venho aqui convocar uma coletiva para apresentar nossos ídolos. Vamos valorizar ainda mais nossos ídolos, ídolos do passado, que serão ídolos do presente e do futuro também. O primeiro deles é claro. Emerson Sheik, vem pra cá! Seja bem-vindo de novo ao Corinthians. Dá uma palavrinha pra Fiel. Presidente, eu tô muito feliz de honrar esse manto que eu sempre amei muito. Craque, craque. E conseguir essa idolatria por meio dos resultados. Eu quero muito pra esse ano, hein? Quero muito, muito bom. Fico feliz e você não acha que é só você não, hein? Tem mais um cara chegando, um cara que é teu parceiro, que te consagrou muito aqui no Timão e tá vindo. Vem pra cá! Vem pra cá! Ídolo máximo da Fiel. É, não é? Pô, amo muito, cara. Gigante! Seja bem-vindo.